Vamos começar, Júlia! Vamos, Júlia! Vamos começar, Júlia! Agora, o pai do águia vai começar. Eu queria, sinceramente, sinceramente, quem tem mais de três anos de super pop aí, bota o bracinho pra cima. Por favor, bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha! Porque isso não começou ontem, não! Na plenagem, não! Aqui são 31 anos de luta, batalha, e na de gastro marido! Cori, Cori! Cori, Cori, Cori! Obrigado, Júlia! Obrigado, Pauli! Tô resistendo aí! Mais um! Um águia treta! 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 Chegou! 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 Tempo e macho de 10 anos, chegam para esse palmeiro, e o Anderson perguntou o palmeiro da Sila. Palmeiro ainda! Simples no palmeiro! É para explodir o palmeiro! São Paulo! São Paulo! É porque eu vou embora! Bom! E aí 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 Isso renova qualquer tipo de energia negativa, viu? E aí 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 Pega esse pão de aí, vai me guardar! Posso curtir? Porra do sol! Vale meu bota! Pega esse pão de aí, vai me guardar! Pega esse pão de aí, vai me guardar! Vai! 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 Tira minha missão! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vai! Vai! Joga! Viva! Primeiro! Gritos da trilha! O que você vai fazer hoje? Tá todo mundo, hein? Dois colegas ATF grita forte aí, boa! E a GMP grita aí com o que eu vi também, ei! Um, dois, três... Obrigado pro clipe inteiro! Obrigado, mano! São as histórias e são disso! Obrigado, Zemo! Obrigado, minha equipe toda no top! Os carregadores, toda a equipe, todos são no top! Até eles que fazem show pra acontecer Dessa forma aqui! Que é o melhor? Que é o melhor? Que é o melhor? Acende! De novo! Tá morindo, menino! O… É o melhor? Não tem nada! O que é fogo é louco? 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 Tem uma espirinho de grana! Tilianoira pra carregada Eね? É o melhor? Durianoira pra carregada! A pessoa não me troca, a pessoa não me troca Eu já se abaixo do comprimento do portão